No vídeo de hoje, vamos falar sobre o Brinquedo do Cão, um dos criminosos mais perigosos do Rio Grande do Norte e que colecionou crimes e fugas merabolantes no presídio mais famoso de Natal, o Caldeirão do Diabo. Antes de começar, não esquece de deixar seu like e estamos com a meta de bater 5 mil inscritos. Eu sei que vamos conseguir. Vamos para o vídeo. Edmilson Lucas da Silva, mais conhecido como Brinquedo do Cão, nasceu na cidade de Cabedelo, em João Pessoa, Paraíba. Porém, ele veio para Natal ainda pequeno e morou com a família na rua São João. O Brinquedo do Cão começou a sua vida no crime na adolescência, quando começou a fazer pequenos crimes nas redondezas. Esse apelido Brinquedo do Cão foi dado pelo padre, que reclamou as fiéis de impertinências que adolescentes faziam ao lado da igreja. E quando a imprensa soube desse apelido dado pelo padre, começou a chamá-lo assim, nas manchetes da época. O Brinquedo do Cão, quando menor, já colecionava várias fugas na delegacia de menor do estado do Rio Grande do Norte. O mesmo cometia os crimes, era preso na delegacia de menor e conseguia fugir, assim sucessivas vezes. Ou seja, desde adolescente, o Brinquedo do Cão já tinha uma grande experiência em fugas. O delegado e a polícia já não aguentavam mais prender o Brinquedo do Cão na delegacia de menor e depois ver ele fugindo novamente. Por isso, ele ainda menor de idade desceu para a colônia penal do Dr. João Chaves e fica em uma cela especial, com o intuito de segurar o menor infrator dessa vez. Porém, o Caldeirão não foi o bastante para o Brinquedo do Cão, pois ele conseguiu fugir e na sua primeira fuga do Caldeirão ainda trocou tiros com a polícia da época. Mas ele é recapturado, porém, foge novamente e consegue pular o muro grande da penitenciária enquanto jogava bola no pátio. Em 1978, ele é recapturado novamente, porém a sua natureza de fuga desperta novamente e dessa vez ele ainda vai na delegacia de menor, que ele ficava preso, tenta dar fuga a sua amante, que na época se chamava Branca. De 1978 até a sua maioridade penal, em 1979, ele continua fugindo e sendo recapturado. Com a maioridade penal, seu nome verdadeiro e rosto é estampado nos jornais da época e a população consegue ver o responsável por tanta repercussão. Apesar dele ter completado a maioridade penal, o mesmo recebe mais uma chance de ressocialização, pois como ele desceu para o presídio menor de idade, ele teve uma oportunidade de mudar e foi transferido para um reformatório em Pernambuco. A sua mãe também estava bastante esperançosa e acreditava na mudança do seu filho e fala que com o tratamento dado pelo reformatório, o filho estava feliz e podia mudar para melhor. Porém, infelizmente não foi isso que aconteceu e o brinquedo do cão foge mais uma vez e volta a cometer crimes. Após um cerco da polícia com troca de tiro, o brinquedo é capturado novamente e desce para João Chaves. Porém, o impossível aconteceu novamente e ele consegue mais uma fuga do caldeirão. Dessa vez, o governador da época, Geraldo Melo, ficou furioso e demitiu o diretor do presídio e prendeu vários guardas que estavam de plantão naquele dia. E também foi descoberto que os apenados ficavam com as chaves das celas. E nesse momento foi dada a hipótese do brinquedo do cão ter tanto êxito em suas fugas por conta dos agentes que facilitavam sua fuga. Nessa fuga, ele passou um bom tempo sem ninguém saber do seu rastro, porém ele é recapturado novamente e desce para o caldeirão mais uma vez. Depois de toda a repercussão na sua última fuga, todos acham que o brinquedo do cão dessa vez não iria conseguir fugir. Porém, não foi isso que aconteceu. E em 26 de março de 1980, pela milésima vez, ele consegue fugir do caldeirão. E dessa vez a sua fuga foi no estilo cena de filme, pois o mesmo se veste com roupa de mulher que sua amante tinha levado para ele e sai tranquilamente pela porta da frente do presídio. Depois de um tempo, ele tem mais uma chance de mudar de vida, pois uma juíza dá liberdade para o brinquedo do cão, com o intuito do mesmo não cometer mais crimes. E é aí que esse é seu último registro no caldeirão do diabo, pois ele é aconselhado a ir para São Paulo. Ou seja, o brinquedo do cão não só conseguiu sobreviver ao caldeirão, como acumulou várias fugas no presídio. Ao contrário do Demir, Paulo Queixada, Chocolate e companhia, o brinquedo do cão escapou do presídio e ainda causou muita dor de cabeça para a direção do presídio, com suas fugas merabolantes. Então, com certeza, esse foi um dos criminosos mais perigosos que já passou no João Chaves e que mais bagunçou o presídio. O Edmilson Lucas da Silva, apesar dos seus crimes e fugas, teve bastante chances de mudança. Porém, o mesmo não conseguiu sair da vida do crime e teve seu fim decretado com um tiro no rosto em uma operação especial que aconteceu na Paraíba, de combate ao crime organizado. E assim, um dos maiores criminosos do Rio Grande do Norte teve seu fim decretado. E esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por ficar até o final e agradecendo novamente pelos 12 mil inscritos. Muito obrigado. Pode ter certeza que eu vou dar o melhor de mim para trazer cada vez conteúdos de qualidade e conteúdos bons para vocês. Muito obrigado e fiquem com Deus. Eu vou aproveitar para dar um conselho sobre o nosso futuro, tá? Infelizmente, a gente querendo ou não, a tecnologia irá acabar com muitos postos de trabalho daqui a alguns anos. Mas quando isso acontecer, eu quero que você esteja preparado e dentro do mercado que cresce junto com o avanço tecnológico, que é o mercado do marketing digital, tá? Então, clica no link da descrição e saiba como você pode lucrar muito com esse mercado que mais cresce. Tchau, tchau.